Olá pessoal do Conexão Escola, esse é o quadro Conectard. E no programa de hoje nós vamos conversar com a arqueóloga do IPHAN, Margarete de Lourdes, que irá nos apresentar a exposição da qual ela mesma é a curadora, intitulada Goiás, 11 mil anos, que conta a história do povoamento do território goiano. Meu nome é Margarete de Lourdes Souza, eu sou arqueóloga do IPHAN e curadora da exposição. Olha, essa exposição que se chama Goiás, 11 mil anos, ela foi inaugurada em agosto de 2022, mas se ela fosse inaugurada esse ano, ela iria se chamar Goiás, 12 mil anos, que já houve o registro de um sítio com novas datações. Então, o que ela foi organizada? Para atender o público da rede de ensino de Goiânia e do estado de Goiás também. Assim, de uma forma didática, acolhedora. Então, tudo aqui foi pensado para receber esse público das diversas faixas etárias. Desde as cores, a iluminação, os elementos gráficos que tem aqui, as letras dos textos, as imagens desse período da pré-história goiana. Então, o nosso objetivo é contar a história do povoamento do território goiano, que ocorreu, hoje eu posso falar que é 12 mil anos, mas em 2022, quando essa exposição foi lançada, nós tínhamos essa data de 11 mil anos, mas a gente pode falar que já são 12 mil anos. Então, essa primeira parte vai contextualizar o visitante nessa mostra. Vai falar assim que há 100 mil anos ocorreram as primeiras migrações humanas dos humanos modernos da África em direção a outros territórios. Então, aqui foi o último período da glaciação, a Era do Gelo, que ocorreu há 12 mil anos. Então, existia uma ponte de gelo aqui, no Estreito de Berig. E aqui na África, o Homo Sapiens surge entre 300 e 200 mil anos atrás, e ele vai deixar esse território entre 120 mil anos e 90 mil anos. Então, esse Homo Sapiens vai se dispersar em todo o território que hoje a gente tem, como a Europa, a Oceania. E aqui na Ásia, há cerca de 20 mil anos, ele vai, em um determinado momento, passar um dos grupos, que foram várias levas. Então, ele vai atravessar o que hoje aqui existia uma ponte de gelo e vai entrar nas Américas. Primeiro a América do Norte, depois a América do Sul. Aqui seriam as rotas de migração. Não é um só grupo, são vários grupos que fazem esse movimento migratório em busca de alimentação, provavelmente, melhores solos, árvores, frutos, que vão atrair os animais para consumo. E aqui ele vai chegar até a América do Sul, o Brasil, e vai haver esse povoamento do território goiano. Então, esse mapa serve para situar o visitante. Esse outro mapa do Brasil vai mostrar as ocupações mais antigas em todo o território, destacando que no estado de Goiás são seis áreas que têm datação absoluta. São várias, milhares de sítios, mas com datação são poucas. Então, essas áreas são Serranópolis, Caiapônia, Palestina de Goiás, Uruaçu, no norte goiano, Planaltina de Goiás e o Distrito Federal, que têm essas datas mais antigas. Esse outro mapa, o que ele vai mostrar? Nós estamos aqui em Goiânia, aqui na sede do IFAM, na Praça Cívica, e esse mapa vai mostrar o acervo que nós estamos apresentando, que são de vários municípios, são 29 municípios, mais o Distrito Federal, e mostra como foi essa ocupação. Primeiro, os caçadores-coletores, agricultores-ceramistas e o período colonial com a vida dos colonizadores europeus. e cada ícrono desse, a flechinha vai mostrar os caçadores, o potinho, a sociedade-ceramista, e a igrejinha significa o período colonial com a fundação dos arraiais. Aqui nós temos uma linha do tempo que vai mostrar esse processo de ocupação no território goiano e as vitrines, que vai mostrar a cultura material desses grupos. Por exemplo, aqui é a vitrine que fala dos caçadores-coletores, o tipo de material que eles elaboravam, que é o raspador plano-convexo, que é tipo uma faca. Aqui eu tenho um modelinho, não é o original, mas é uma peça que mostra que ele... Por que é plano-convexo? Porque de um lado ele é plano e do outro lado ele é convexo. Então essa parte da ponta servia para furar e as laterais para rasgar, tirar o pelo do animal. E esse artefato, ele sempre vai ter um local para esse caçador ou caçadora segurar esse ponto aqui. Então aqui são peças bem semelhantes, coletadas em vários municípios goianos, mas que têm esse objetivo de mostrar que essa tradição itaparica e Serranópolis têm uma forma de elaborar a ferramenta que fica por milhares e milhares de anos. Então aqui fala dos caçadores-coletores, que eles deixaram, além dessa cultura material, eles deixaram pinturas rupestres nas paredes dos abrigos e onde que eles viviam. Eles sempre procuravam um local, eles procuravam um local que tinha esse tipo de rocha para elaborar as ferramentas, que é o arenito, o sílics, o quartzo e a lino. Então não era qualquer rocha que servia para elaborar essas ferramentas. E eles procuravam essas peças. Aqui é um exemplo de pintura rupestres em Serranópolis, que já está na faixa de nem mais 11 mil anos, é 12 mil anos, que eles representavam o que eles viam no seu entorno. E sempre predomina lá a pintura vermelha. E o Uruaçu tem a data de 7.750 anos, só que aqui não tem pintura, é só um abrigo. Planaltino de Goiás, artefatos também são sítios a céu aberto e também gruta. a região de Planaltina, palestino de Goiás, e no Distrito Federal, que foi encontrado um complexo arqueológico desses caçadores-coletores, que elaboravam essas ferramentas. E o sítio está datado em 8.400 anos. E o que estava acontecendo no Brasil nesse período? Na Amazônia começa a aparecer uma grande quantidade de sítios, aldeias, e também o crescimento da população no Brasil Central, no Nordeste e na Amazônia. Vão surgir nesse período os sambaquis no litoral. Entre 8.000 anos e 3.000 anos é um período de domesticação das plantas na Amazônia. Essa imagem mostra essa diversidade. 7.000 anos começa a aparecer uma produção de cerâmica na região amazônica. 5.000 anos data dos primeiros tecidos de cerâmica na Amazônia também, e a cultura marajoara. E aqui no Brasil Central, no período de 2.800 a 1.200 anos, se iniciou a agricultura. foram encontrados pelos arqueólogos vestidos de milho, de milho, a mandioca, o feijão, o amendoim e a abóbora. E 2.600 anos acontece o quê? Os primeiros artefatos cerâmicos encontrados na região central do Brasil, em Minas Gerais, na Lapa do Gentil. e 2.000 anos, início da Era Cristã, é a chegada dos primeiros grupos de cerâmica ao litoral brasileiro. 1.800 anos, estabelecimento de grandes populações sedentárias em aldeias circulares, com até 100 mil habitantes na região do Marajona, no Baixo Amazonas. e entre 700 e 300 anos, aparecem as aldeias circulares no Xingu. Mas só em 700 anos que vai aparecer aqui em Goiás. E o que vai dialogar com essa linha do termo dos agricultores ceramistas é essa vitrine que vai mostrar os artefatos que eles produziam. Então, aqui já é os artefatos em pedra polida, não é a pedra lascada, mas as machadinhas, mão de pilão, socador, pequenas vasilhas usadas em rituais, esses animais isomorfos na borda dos vasilhanos mostram que os grupos aqui do Brasil Central tinham contato com o povo da Amazônia. Os caribos corporais, ele também vai demonstrar como tudo dessa vitrine, uma hierarquia social, uma organização especial desses grupos. Adornos, pingentes, pendetar usado só pelo homem e um machado semilunar. Tudo isso mostra essa organização social. E aqui o fuso de fiar o algodão. Enquanto os caçadores e os coletores deixaram registro como as pinturas, esses agricultores ceramistas deixaram também os grafismos, os desenhos feitos na rocha, são os petroglitos. Esse aqui, aqui em Goiás, existem diversos. Aqui é representar um que representa o município de Jaraguá, são todos os desenhos feitos na rocha e está ligado a esse grupo de agricultores ceramistas. Bom, mostrando como que esses agricultores ceramistas, essas sociedades organizadas em aldeias circulares, onde que eles ocuparam? Eles vieram todos da Amazônia, diversos grupos e num movimento de pinça, um fez o movimento da região nordeste para entrar aqui em Goiás, que é essa mancha marrom, que é o grupo Aratu e outro grupo que veio pelo lado oeste é o grupo Uru. Então, a partir de 700 anos, eles já estavam aqui, eles vieram prontos, são aldeias circulares, com a produção diversificada de vasilhanos cerâmicos e eles eram elaborados em função da base da economia. Por exemplo, o Aratu, a base era o milho e o Uru, a mandioca. Não que eles, lógico, eles consumiam peixes, caça, mas a base mesmo era essa. E aqui mostra uma aldeia só o que foi encontrado pelos arqueólogos e cada bolinha dessa representa uma cabana e tem esse formato circular. Então, essa diversidade vai mostrar o quê? Existiam outros grupos aqui? Existiam. Vieram o Tupi-Guarani, tem o grupo UNA, mas o que predomina aqui em Goiás é o Aratu e o Uru. Isso aqui mostra a diversidade desses vasilhanos. Por exemplo, isso aqui é uma urna funerária e foi encontrada em Goiânia. Então, essa exposição foi montada para o público goianiense e goiano também e quem quiser vir conhecer e perceber que a arqueologia tem o papel também de mostrar essa diversidade de pessoas, culturas, identidades que contribuíram para a formação do Brasil. O IPHAN está aqui na Praça Cívica nós estamos abertos à visitação espontânea e por agendamento das nove ao meio-dia e das quatorze às dezessete horas. E esse foi o Conectar-te de hoje. Até o nosso próximo programa sempre com muita arte para vocês. e o Conectar-te e o Conectar-te e o Conectar-te e o Conectar-te e o Conectar-te